Uma pesquisa do IBGE apontou que o Distrito Federal tem o maior número de adolescentes insatisfeitos com o próprio corpo em todo o país. No álbum de fotos, lembranças de uma aparência que não agradava a Mirna na adolescência. Tinha muita espinha no rosto, usava óculos, usava aparelho também, então assim, esse conjunto não era muito agradável. Óculos, aparelho, espinha, e na adolescência que a gente está ainda formando, o corpo, acabava que realmente eu não era muito feliz com essa aparência. Aceitar a própria imagem refletida no espelho, tarefa fácil para uns, complicada para outros. De acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de adolescentes, entre 13 e 17 anos, insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o próprio corpo. Quase 30% dos que responderam ao levantamento disseram que se sentem muito magros ou muito gordos. O percentual de insatisfação é ainda maior entre as mulheres, passa dos 40%. Para essa neuropsicóloga, a internet pode estimular essa falta de aceitação. Os padrões de beleza hoje, em que os adolescentes são expostos pelas mídias sociais, têm trazido uma alteração significativa na percepção dos adolescentes, das pessoas, em relação ao seu corpo. Por muitas vezes, é supervalorizado apenas uma parte desse corpo, em detrimento a toda a existência da pessoa como um ser humano, como um ser no mundo. E na rede, não é preciso procurar muito para encontrar adolescentes que temem o momento em que o uso da máscara vai deixar de ser obrigatório. Neste comentário, em uma publicação, o internauta diz Meus dentes da frente são separados. Já me perguntaram por que eu coloco a mão na boca para sorrir e comer. Eu disse que era costume. O outro responde Eu também tenho insegurança com os meus dentes. Vergonha do rosto, do corpo. Essa jornalista influenciadora digital usa a internet para conscientizar jovens e adultos sobre a importância de se aceitar, se amar. A gente sempre tem um padrão para seguir e é um padrão tão inatingível que a gente nem sabe como é que é esse padrão. Mas é sempre diferente de como a gente é. Então, eu faço o convite para que vocês comecem a se olhar, a olhar para vocês de verdade, com mais gentileza, com mais amor, com mais carinho, entendendo que você pode gostar de você do jeito que você é. A Mirna, que tinha vergonha da própria imagem na adolescência, amadureceu e fez as pazes com o espelho. Eu comecei a perceber que cada pessoa tem um estereótipo e isso não tem nada a ver com padrões. Então, eu comecei a aceitar que o meu sorriso era bonito, que a minha pele tinha melhorado e que era só uma fase ruim e que passou. Para a criadora do movimento Corpo Livre, uma saída para quem ainda precisa ganhar confiança com a própria imagem está em ser mais seletivo com as influências que vêm da internet. A gente tem que se proteger. Pensar, será que eu preciso seguir essa pessoa? Para de seguir, se você quiser seguir a pessoa porque eu preciso seguir por educação, só silencia a pessoa. O meu explorar aparece muitas coisas de outras publicações, pede para parar de ver isso. Não adianta, por mais que você não siga e você procura aquele conteúdo, o algoritmo vai mostrar para você aquele conteúdo. Foca em você, né, gente? A gente tem que gostar da gente primeiro. Obrigado. E aí